Olá pessoal, tudo bem? Vamos voltar a falar de lançamentos contábeis, sendo que agora vamos iniciar a questão de operação de mercadorias. Ou seja, vamos dividir nosso bloco em dois, vamos entender como funciona a operação de mercadoria de uma empresa. Compra e venda. Neste bloco agora, vamos falar de compra. No bloco posterior, vamos falar de venda. Ou seja, como contabilizar a aquisição de estoques de mercadorias, de matérias-primas e que tipo de tributos incidem sobre essas mercadorias ou essas matérias-primas. E se eu vou reconhecer o imposto ou não. Então vamos falar sobre isso a partir de agora. Algo muito importante que costuma cair em prova com bastante frequência. Beleza? Então vamos lá. Operações com mercadorias, compras. Ou seja, os materiais, matérias-primas, insumos e as mercadorias correspondem em geral pelas principais contas de ativos representadas pelas contas de estoque nas empresas industriais e comerciais respectivamente. Então ou seja, ele é inevitavelmente quando eu falo de estoque eu estou me referindo a um dos principais ativos de uma empresa. Se a gente for parar para pensar, uma empresa comercial como é que ela ganha dinheiro? Comprando e vendendo estoques. Uma empresa industrial comprando matéria-prima, produzindo um item e vendendo. Então os estoques sem dúvida fazem parte dos principais ativos. Então ou seja, fundamental o conhecimento de todos os gastos necessários na aquisição de materiais e mercadorias para produção e revenda de um bem para posterior escrituração. Então ou seja, quando eu falo de estoque, eu falo de estoque de matéria-prima, estoque de mercadorias, estoque de materiais de uma maneira geral que podem ser vendidos diretamente ou podem ser consumidos no processo de produção. Legal? Normalmente as mercadorias têm relação com revenda e os materiais e materiais-primas têm a ver com o uso no processo de produção. Legal? Então os estoques estão previstos no CPC 16 existe um CPC específico para estoque do qual o valor do custo de estoque deve incluir todos os custos de aquisição e custos de transformação. Quando se fala em custo de aquisição, eu não estou me referindo apenas ao custo da matéria-prima ou da mercadoria, todos os gastos que envolvem aquela compra. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. E no estoque que ainda vai ser produzido, ou seja, não só o custo com a matéria-prima, mas os custos com a transformação dessa matéria-prima em produto acabado, que são os custos de transformação. Além disso, todos os gastos em corridos para trazer os estoques à sua condição e localização atual. Então, ou seja, o custo de aquisição, ou seja, o custo para adquirir um estoque, compreende não só o preço de venda, aliás, o preço de compra, ou seja, o cara me vendeu por 100, então o preço que eu comprei é por 100. E os impostos de importação, quando eu compro o estoque importado, esse gasto adicional não é recuperado pela empresa, então eu preciso adicionar o custo. Outros tributos que não sejam recuperáveis, bem como custos de transporte, seria o frete, que vem com o seguro muitas vezes, gastos com manuseio, e outros gastos diretamente atribuídos à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. Ou seja, então, todos os custos inerentes ao processo de aquisição. Importante, os tributos recuperáveis, que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre eles, os descontos e abatimentos sobre as compras, ou seja, se eu conseguir um desconto incondicional, um abatimento sobre a minha compra, esses itens devem ser deduzidos do custo de aquisição, porque se eu tenho um abatimento, se eu tenho um desconto incondicional, eu estou pagando menos por ele, então esse pagamento menor vai ser deduzido do custo. Legal? Custo de transformação, ou seja, a matéria-prima sozinha, não vira produto acabado. Então, para que ela vire um produto acabado, precisa de outros gastos para transformar a matéria-prima em produto acabado. Normalmente, mão de obra direta e custos indiretos. Ou seja, vamos pensar numa madeira. A madeira para virar cadeira, para virar mesa, precisa de alguém trabalhando em cima dela, e precisa de energia elétrica, precisa da máquina funcionando, precisa da estrutura indireta ali envolvida, ou seja, a depreciação da máquina, o aluguel do espaço, tudo isso é chamado de custo indireto. Legal? Então, os custos de transformação são os custos para transformar a matéria-prima em produto acabado. Então, se eu estiver falando de um estoque de produto acabado, não é apenas o custo da matéria-prima que vai entrar no custo final, obviamente. Precisa adicionar a mão de obra direta e os custos indiretos. Legal? E o que são tributos recuperáveis, na verdade? Tributo recuperável é aquele tributo que você paga na compra, que você vai recuperar aquele valor para bater no tributo da venda. Então, por isso que é chamado tributo recuperável. O tributo recuperável é um direito, ele fica lá reconhecido no ativo da empresa. Então, o tributo recuperável é deduzido do custo porque você vai poder utilizá-lo em algum momento. Então, os tributos recuperáveis são aqueles pagos na aquisição de materiais ou mercadorias, os quais podem ser utilizados para abatimento de eventual imposto a recolher. Não integram o custo de aquisição, porque eu posso recuperar, posso utilizar para bater na eventual venda, que na atividade industrial pode ser o ICMS e o IPI, além do PIS e COFINS, quando não cumulativos. Ou seja, eu posso recuperar ICMS e IPI na atividade industrial, eu posso recuperar o ICMS na atividade comercial, e o PIS e COFINS são recuperáveis quando eu tenho uma empresa que opta pelo lucro real, o regime de tributação lucro real. Na atividade comercial, eu recupero o ICMS e o PIS e COFINS, também se for uma empresa optante pelo lucro real, que a gente chama que opta pelo regime não cumulativo desses tributos. Então, por exemplo, compra de mercadorias pela loja de R$100, supondo que os tributos recuperáveis sejam de 20% sobre o preço, então R$20. Então, o meu custo, na verdade, é de R$80. Beleza? Esses R$20 eu vou poder utilizar mais à frente. vendo essa mesma mercadoria que eu comprei por R$100, por R$300. Supondo que o tributo sobre a venda também seja de 20%, 20% sobre R$300 vai dar R$60. Então, se eu tenho R$20 de tributo a recuperar, eu posso utilizá-lo para abater no imposto da venda. Então, efetivamente, eu só recolho o quê? R$40. Legal? Então, na verdade, o imposto efetivamente recolhido é sobre o ganho da operação, o valor agregado. R$300 de menos de R$100 vai dar R$200. 20% sobre R$200 vai dar os R$40 aqui. Legal? Bacana? Então, essa é a lógica do tributo recuperado. Então, um resuminho aqui. Ou seja, como é que eu chego ao custo de aquisição? Preço pelo qual eu compro, menos qualquer desconto incondicional ou abatimento. Vou falar um pouco sobre desconto incondicional daqui a pouquinho. Menos imposto recuperável, deduz do custo, mais imposto não recuperável, senão não é recuperável, ele é custo, mais imposto de importação, mais frete seguro, e mais qualquer outro gasto direto, mas retribuível à aquisição daquele estoque. Aí eu chego aqui ao custo de aquisição. Legal aí? Beleza? Custo de transformação. Mão de obra direta, mais custos indiretos. Então, tem os custos de transformação. Bom, de que forma os tributos são cobrados? Então, basicamente é o seguinte, quando eu compro uma mercadoria, eu posso ter incidência de ICMS, PI, PIS e COFIS, e na venda da mesma forma. Mas, a característica dos impostos é porque o ICMS, PIS e COFIS são tributos cobrados por dentro do preço. E o PI é cobrado por fora. Significa dizer que, se eu compro o produto por 100, nesse 100, já tem ICMS, PIS e COFIS. E o IPI precisa adicionar. Então, seria, hipoteticamente, que 10% seria 110. Eu pagaria 110. Então, seja ICMS, PIS e COFIS, por dentro, IPI por fora. Então, consideremos aqui a compra de uma mercadoria que incide esses impostos e que o preço inicial seja de 100, alíquotas de ICMS, PIS, COFIS e PI sejam respectivamente de ICMS 18%, PIS 1.65%, COFIS 7.6%, IPI 10%. Ou seja, então, dentro desses 100, eu já tenho ICMS, PIS e COFIS. O IPI eu tenho que adicionar aos 100. Legal? Então, seja, desses 100 aqui, já se inclui 18 reais de ICMS, 1.65 de PIS, 7.60 de COFIS, só que o IPI é de 10% a mais. Ou seja, 10% sobre os 100. Ou seja, então vai dar 10 reais. Logo, o valor desembolsado pela essa compra vai ser de 110. Esse valor não é o custo, mas é o preço da compra daquele item. Então, seja, desse preço desembolsado, eu vou ter que analisar o que é recuperável aqui. para justamente chegar ao custo final. Legal? Bacana? ICMS. Falou um pouquinho do ICMS, né? O ICMS, ele é o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Então, basicamente, o ICMS, ele incide sobre circulação de mercadorias, mas também incide sobre transporte, incide sobre telecomunicação e também sobre energia elétrica. Ou seja, é o imposto estadual, é o principal imposto de qualquer estado, somente os governos estaduais e do Distrito Federal têm competência para instituí-lo. Então, cada estado tem a sua resolução do ICMS. Então, o ICMS, ele é recuperável, ou seja, eu posso reutilizar o imposto da compra nas aquisições de matérias-primas, bens e mercadorias pelas empresas industriais e comerciais. Ok? Ou seja, então o ICMS, ele é recuperável tanto para a empresa industrial, que vai industrializar, quanto para a empresa comercial, se ela vai comercializar. Se eu não tiver esse intuito, não é recuperável. Repare que eu preciso ter a compra sujeita à industrialização ou à comercialização. não é recuperável quando for devido a índice de uso e consumo. Então, ou seja, se eu não comprar com o objetivo de utilizar na minha atividade FIM, não é recuperável. Na compra por substituição tributária, que é uma forma de antecipação de tributos, ou ICMS de empresa adquirente optante por simples nacional. Então, não tem aí a recuperação desses impostos. Beleza? IPI. O IPI já insere sobre produtos industrializados. É um imposto federal, ou seja, somente a União pode instituí-lo ou modificar. Então, ou seja, ele é recuperável somente nas empresas industriais que estejam sujeitas à industrialização. Ou seja, se eu comprar matéria-prima, insumos, de uma maneira geral, com o objetivo de industrializar, aí eu tenho a recuperação. Não é recuperável para a empresa comercial. Então, o IPI para a empresa comercial é custo. Legal? Ou seja, não é recuperável nas aquisições de material de uso e consumo da própria indústria e as empresas comerciais. Ou seja, se uma empresa industrial comprar insumo para uso e consumo, não é recuperável. Se for utilizando na industrialização, é recuperável. Agora, a empresa comercial nunca recupera IPI. Então, é sempre custo de aquisição. Legal aí? Bacana? Primeiro exemplo. considerando uma compra a prazo realizada por uma empresa industrial de 100 unidades de matérias-primas para industrialização a 10 reais cada, acrescenta de 10% do IPI com o ICMS incluso já de 20%. Então, quais são as informações da nota? Então, vou ter 100 unidades a 10 reais, mil reais, o IPI adicionando os mil, vai dar 100, vou desembolsar mil e cem, destaco o ICMS de 20% sobre os mil, não sobre os mil e cem, porque é sempre sobre o preço original. Então, eu tenho aqui 200 reais que está dentro dos mil e o IPI que é um adicional aos mil. Então, vou desembolsar mil e cem. Como é uma empresa industrial que vai comprar o item para industrialização e para depois comercialização, ele vai recuperar tanto o ICMS quanto vai recuperar o IPI. Beleza aí? Ok? Então, se ele vai desembolsar mil e cem, mas recupera os 200 reais do ICMS e recupera os 100 reais de IPI. Então, o custo de aquisição efetiva é de 800, ou seja, ele desembolsa 800, aliás, ele vai desembolsar 800, gera um passivo aqui de pagar fornecedor, vai recuperar o ICMS, então a recuperação do ICMS é um direito, então vai para o ativo, o IPI recuperar também é um direito, vai para o ativo, a débito. Então, o estoque, o custo de aquisição é de 800. Então, 800 mais 200 mais 100, 1100, que aí bate com o crédito aqui. Então, calculando o custo de aquisição de cada unidade, 800 reais, dividido por 100 unidades, então o custo unitário de 8 reais para essa empresa industrial. Legal aí, gente, beleza? Exemplo 2, considerando uma compra a prazo realizada com a empresa comercial de 100 unidades de mercadoria para comercialização a 10 reais cada, a crescida de 10% de IPI e o ICMS de 20% incluso. Então, de novo, a mesma sistemática, mil reais, destacando 20% do ICMS, adicionando 10% de IPI. O meu desembolso continua sendo 1100 reais, o ICMS destacado em 20% e o IPI adicionando em 100. Só que acontece, é uma empresa comercial, não recupera IPI, o IPI para ela é custo. Então, o único imposto que ela pode recuperar é o ICMS. Ela desembolsa ou vai desembolsar 1100, ou seja, então eu gero um crédito de fornecedores aqui em um passivo de 1100. Não recupero o IPI, só recupero o ICMS de 200. Então, débito de ICMS recuperar de 200 e debito estoque de mercadorias de 900 reais. Então, o meu custo de aquisição foi de 900. Então, 900 dividido por 100, 9 reais para cada unidade comprada para a empresa comercial. Legal aqui, gente? Beleza? Exemplo 3. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Olá, que inicialmente gostaria de pedir licença para vocês que estão estudando nos nossos vídeos do YouTube, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo, um demonstrativo para você conhecer, conhecer a potencialidade dos nossos professores e do nosso curso. Gente, aqui na Lá Concursos nós estamos fazendo uma super preparação para fiscal de tributos do Estado de Mato Grosso. Lembrando, claro, que a Lá Concursos é a escola mais tradicional, que mais aprova, que tem mais qualidade em concursos públicos no Estado de Mato Grosso. Então, nós fizemos uma super preparação, nós já estamos aqui na turma 6, na turma 6, na turma 6 de fiscal de tributos, e se você quiser assistir o restante dessa videoaula e muito mais, o nosso curso online já consta aí com aproximadamente umas 320 horas e está em gravação a alguns módulos ainda. ele custa, atenção, apenas 10 parcelas de R$ 10,00. 10 parcelas de R$ 10,00 é o nosso curso focado na Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso. Você vai ter acesso a esse curso até o dia 31 de janeiro de 2023. Ah, professor, foi publicado, foi publicado o edital, foi publicado o edital e está diferente o pré-edital. Fiquem tranquilos que dentro do prazo de validade do seu acesso, nós iremos fazer todas as atuerações e ajustes necessários para a sua aprovação. Lembrando, cara, quem estuda com antecedência, planejamento e foco são aqueles que vão aí com certeza ter um salário desse. Quanto ganha? Salário inicial, inicial, R$ 37.418,00. Gente, você tem aqui R$ 28.418,00, mais uma verba indenizatória de R$ 9.000,00. Então, você tem aí R$ 37.400,00. Ah, professor, isso aí resolve meus problemas financeiros. Cara, se isso aí resolve seus problemas financeiros, eu digo para vocês o seguinte, que você deve começar a estudar imediatamente e eu peço um voto de confiança, vem estudar aqui na LAConcursos que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Detalhe, clique aqui, fala lá com o nosso atendente, nós temos aí uma política de descontos principalmente para ex-alunos e a gente sempre está lançando promoções que vão ajudar no seu investimento. Meus amigos, minhas amigas, conto com vocês, espero vocês aqui na LAConcursos. Forte abraço, fique com Deus. E aí Obrigado.